Blusas lindas aqui no Rio Bancas Tem no tamanho padrão e tamanho plus size As plus size até o G3, olha que linda Com manga sobreposta, tipo pétala, em crepe As cores, R$30,00 a plus E tamanho padrão, R$25,00 Vai ter estampadas, tudo em crepe, tá gente? Crepe e duna Estampadas e lisas Então PMG R$25,00 E plus size R$30,00 Aquela ali é Viscolinho É Viscolinho, duna e crepe Tem esses três tipos de tecido aqui A manga longa Essa aqui deve estar R$30,00 Porque a manga é longa Olha, estampas Uma amarradinha Olha, tem lisa No G1, G2, G3 também Olha, essa rosa é G1 Vou mostrar o cartãozinho Olha as cores, que lindas New Bancas Beijos, até o próximo Tchau 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 Tchau